Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Bom dia, bom dia, bom dia pra quem saiu na capa da Veja. Esquece, tá estourado. Gente, eu junto com meus amigos aí fui convidado pra fazer uma matéria pra revista Veja e a gente não sabia que ia ser capa, nem imaginava. Eu acordei hoje com a capa da Veja, eu falei, meu, que da hora, que legal, cara. Da onde eu saí, é onde eu cheguei a ser capa da Veja. Fiquei muito contente, queria compartilhar isso com vocês. E dizer que, eu conto pra vocês aí que eu em 16 anos de vida, do meu 0 aos 16 anos, eu morei em 21 lugares. Só que o lugar que eu me identifico, que eu me identifiquei mesmo, é a Zona Leste. É o lugar que quando eu comecei a eu pagar minhas contas, eu não ter que mudar mais, eu escolhi esse lugar pra morar. Moro em vários lugares da Zona Leste, mas eu escolhi esse lugar e tô representando a Zona Leste aí na capa da Veja. Então, fiquei muito feliz duas vezes por sair na capa da Veja e por representar a Zona Leste, que é uma região tão... é a região mais pobre de São Paulo, né? E a gente conseguir representar e mostrar que eu falo com o maior orgulho do mundo, pra todo mundo falar, ó, Tecar é a loja mais famosa do Brasil e fica na Zona Leste de São Paulo. Então, isso eu me orgulho muito de representar a Zona Leste e levar a Zona Leste pro Brasil. Ela sendo a loja mais famosa do Brasil. E eu quero agradecer a Deus, sem Deus eu não conseguiria chegar onde eu tô chegando, onde eu vou chegar. E agradecer vocês que me impulsionam, me dão essa força aí, que a voz do povo é a voz de Deus. E vocês me escolheram aí como um cara diferenciado. Então, tudo isso acontece por causa de vocês, meus seguidores aí, certo? Ô, mãe, tô na capa da Veja, esquece, tá estourado, cê é louco. Tô muito feliz mesmo, bora comemorar e bora vender, fico. Tem que vender e eu pago as contas, esquece. Tamo junto, obrigado. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.